O Bacet Round é um dos cachorros mais conhecidos no mundo e capaz de encantar rapidamente com sua aparência apaixonante, seu jeito dócil e gentil e um grande companheiro para qualquer família. Embora sua aparência possa transmitir tristeza, não se engane, o Bacet Round é um excelente parceiro e super amigável com todos. É impossível não reconhecer a fofura própria do Bacet, ele tem orelhas e o rosto caído, é de pequeno porte e o corpo mais alongado, o rabo comprido e a patinha curta, o que o torna próximo do Dash Round. Já os olhos caídos e o nariz, que pode ser vermelho ou preto, mais próximos do chão, o classifica como um dos melhores cães farejadores do mundo. O comportamento do Bacet Round se destaca por sua extrema inteligência e por ser um grande amigo. Essa combinação resulta em um temperamento muito agradável e fácil de lidar. Porém, essa amigabilidade facilmente transborda na carência e é praticamente impossível o tutor resistir aos olhinhos caídos e não se derreter em carinho. O cachorro adora crianças de todas as idades e geralmente é muito paciente com elas. É ideal para quem gosta de afeto sem muita agitação. Tem uma personalidade muito calma e tranquila, por isso não costuma latir muito. Porém, os uivos são muito comuns, principalmente por ser tão carente. Uma boa maneira de evitar esse incômodo é treinar seu pet para que ele não sofra na sua ausência e não perturbe os vizinhos. Por mais que não seja uma raça muito energética, pode ter traços de uma personalidade ansiosa e, sendo assim, a começar a roer alguns móveis. A atividade física é uma ótima solução e a válvula de escape para que vai garantir a integridade das suas cadeiras. A característica, seu gênio, é forte, manifestado pela impulsiva impulsividade e também por não aceitar receber comandos. Dessa maneira, a socialização e os treinamentos desse filhote tornam eles mais flexíveis ou menos teimosos.